Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na telha E a mesa mais farta era a do vizinho Quantas vezes me senti sozinho Incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de descer minha fé E expressar minha dor chorando de joelho Lembrou do sonho, das áudio Da fumaceira no breu Da playboyzada e dos opalhas Queima de pneu Vi quatro amigo meu E pro crime de otário Vi cinco pretos na favela Virar empresário Tanto faz se minha mãe já chorou Se o sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar Um abraço mais puro, um carro vestido E se fosse por quem já falou Que o moleque não ia durar Que trocou o revólver no amor Quis cantar rap e não quis estudar Agora é champ nave rebaixada O jet não engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada Sem te acelerar Um dia eu vi Estrela cadente E fiz um pedido Creio foi atendido E era só um menino Brincando com os amigos Fiz essa que Pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito Não demora Eu conquisto As sacadas mudando, toma no sol Copo de 4-3 junto com a perola Com equipe brilhando tipo farol Tipo jogador caro de futebol Quanto vale o poder do Miguel? Núvida de uma mulher Falei bem no cantinho dela Fala baixinho que nós é favela Agora é champ nave rebaixada O jet não engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada Sem te acelerar Um dia eu vi Estrela cadente E fiz um pedido Creio foi atendido E era só um menino Brincando com os amigos Fiz essa que Pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito Não demora Eu conquisto Tchau 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 Tchau